Tava andando pela rua Bem tranquilo e sossegado Quando ouvi aquela sirene Era o som e pro meu lado Os PM me olharam Para aí, ô cabeludo Cabeludo é o caralho O meu nome é Theobaldo Essas cabas de uma porra Tão querendo confusão Não mexe com os Theobaldo Vai morrer corno ladrão Que diga, meu irmão Como é que é que pode ser? Se é tudo filha da puta Só não tão querendo ver Que te falam, que te contam Você não sabe de nada Tu tá numa roubada Melhor não dar mancar Eles querem teu dinheiro Pra poder te liberar E se não molhar a mão deles Tá fudido, vai rodar Me pegaram, deram dura Me chamaram de drogado Só que um era chinchêro E o outro era piado Só por causa do cabelo Mas onde é que já se viu? Pegue a sua hipótese Pegue a sua hipótese E vá pra puta que pariu Os Theobaldos fica preso Cabelo do metaleiro Só que aqui ninguém esqueceu Que todo mundo é brasileiro Temos orgulho da nossa cultura Por isso no som a gente mistura Rap, thrash, samba, funk Tudo isso em português A gente tem uma mensagem Que é passar lá pra vocês Então mande o preconceito Mediocridade se fuder E ouça os Theobaldos Que tem algo a lhe dizer Theobaldos é careca Theobaldos é cabeludo Theobaldos é irresponsável Theobaldos é vagabundo Theobaldos é maconheiro Theobaldos mete tudo Preto, branco, amarelo Na cabeça desses putos Theobaldos é careca Theobaldos é cabeludo Theobaldos é irresponsável Theobaldos é vagabundo Theobaldos é maconheiro Theobaldos mete tudo Preto, branco, amarelo E na cabeça desses putos Pirimbal, pirimbal, pedaço de arame com pedaço de pau Pirimbal, pirimbal, pedaço de arame com pedaço de pau O careta recalcado que me olha e recrimina Sente angústia solitária de uma vida mal-vida Para o olho, peço e falo, mas dizem que é só bobagem Não se importa com o que eu digo, só me julgam pelo mar E roqueiro, cabelo, irresponsável, vagabundo, maconheiro Sem vergonha que só perde sacanagem Foi que só perde sacanagem Teobaldo é careca, Teobaldo é cabeludo Teobaldo é irresponsável, Teobaldo é vagabundo Teobaldo é maconheiro, Teobaldo mexe tudo E preto, branco, amarelo na cabeça desses putos Teobaldo é careca, Teobaldo é cabeludo Teobaldo é irresponsável, Teobaldo é vagabundo Teobaldo é maconheiro, Teobaldo mexe tudo Preto, branco, amarelo e na cabeça desses putos Transcrição e Legendas Pedro Negri